Milhares de fiéis participaram da retomada dos festejos de Nossa Senhora de Lourdes na Gruta da Betânia, em Lagoa do Piauí. O segundo maior destino religioso do Estado completou 75 anos de fundação. O dia de Nossa Senhora de Lourdes levou cerca de 25 mil fiéis à Gruta da Betânia, em Lagoa do Piauí, a 56 quilômetros de Teresina. Que também nós, como Maria, nos coloquemos na presença de Deus. Estejamos sempre prontos para fazer a sua vontade. Milhares de devotos comemoraram os 75 anos do segundo maior ponto de peregrinação do Estado. Nossa Senhora de Lourdes é a padroeira dos enfermos e doentes. Em peregrinação, os fiéis de várias cidades do Piauí e de outros lugares do Nordeste agradeceram pelas graças alcançadas e também deixavam pedidos por saúde e cura. As celebrações do dia 11 de fevereiro no Santuário ficaram suspensas durante dois anos devido à pandemia da Covid-19. A organização do evento agradeceu as presenças dos peregrinos, padres, diáconos e ministros que fizeram das duas missas celebradas um momento de esperança e fé em Nossa Senhora de Lourdes. 75 anos que ela está fazendo, completando a Gruta de Lourdes aqui, com essa participação de todos vocês. Sabendo, claro, que a gente está saindo desse período de pandemia, ficamos afastados. Estávamos com saudades, viu, de todos, dessa alegria, dessa energia que vocês trazem. Então, gente, a família Noronha, ela agradece de coração a presença de todos vocês fiéis e devotos de Nossa Senhora de Lourdes que vieram, nós sabemos, com muito sacrifício, muitos, e a dificuldade que é de chegar hoje para assistir, para receber essa bênção que é a celebração desse dia. Vocês fazem essa festa, essa festa bonita por causa de vocês fiéis. Então, uma salva de palmas para vocês fiéis. Muito obrigado por terem vindo sempre. Obrigado, querendo nos agradecer também aqui a presença e também essa beleza que faz acontecer a festa, que são os cânticos, em nome da Sandra, toda turma aqui que vem, que estão aqui os tecladistas, os que cantam, os que cantam, né, os músicos brigados sempre fazendo essa beleza acontecer. E é isso que embeleza, né, essa celebração. Nós estaríamos também de agradecer aqui a presença e, com muita satisfação, os diáconos, os diáconos meneses, diáconos Gilberto, Tassizinho, todos que sempre se fazem presentes, né, e tudo. E não poderíamos deixar de agradecer, de coração, a família sabe, e eles também sabem que é de muito bom agrado e nos felicita demais as presenças dos padres, os padres Valfran, que não surgiu, o padre Borges, o padre Francisco Borges, em nome do padre Gonçalo, que gostaria de agradecer, né, e saudá-los, todos os demais, por estar aqui fazendo essa festa acontecer, ser um celebrante aqui da nossa paróquia. Então, muito obrigado, padre, e muito obrigado a todos por terem vindo. Daria a sensação de palmas também. Música